Bom dia a todos. Vamos começar esta série de palestras online em Google Meet. Antes de tudo, temos que agradecer ao Breno Barbosa por ter se ocupado da parte técnica em Google Meet. A palestra de hoje vai ser sobre a história da compacidade. E os palestrantes serão o Gabriel Longato Clemente e o Gabriel Silva Lucidio. Podem começar. Muito obrigado, Rufino. Bom dia para todo mundo. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o porquê do título da apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui. Muito bem. Essa história da compacidade é, primeiro, porque a gente vai comentar um pouco sobre alguns fatos que levaram a noção de compacidade por abertos, que é aquela de que um espaço é dito compacto se toda a sua cobertura por abertos admitiu uma subcobertura finita. E nós vamos tratar das noções, dos teoremas, dos resultados e dos matemáticos que levaram a essa noção. Existe depois um outro refinamento, que é através de filtros e redes, mas esse a gente não vai tratar por conta do tempo. Então, de toda forma, a gente vai começar com uma breve introdução, em que a gente vai falar um pouco do que a gente deve entender quando fala de história da matemática. Depois a gente vai mostrar algumas motivações que levaram à definição de compacidade. Uma moral da história, no sentido de que a gente vai ver no desenvolvimento que surgiram duas vertentes para definir compacidade. Uma por limite de sequências e uma por cobertura com abertos. E aí a gente vai entender hoje, nessa sessão, qual é a correlação entre essas duas. Depois o outro Gabriel vai falar um pouco sobre o teorema de Bolzano-Waistras e sobre o teorema de Zarankevitz. No final a gente mostra as referências que valem a pena dar uma olhada. Então, vamos lá. Vamos começar com a introdução. Quando a gente estuda história de uma maneira geral, mas em particular história da matemática, uma das dificuldades que a gente encontra é traçar uma linha que leve ao final aquela cena histórica que a gente está presenciando. Então, uma das dificuldades aqui nesse contexto é traçar uma linha que nos mostre qual foi o caminho que a noção de compacidade traçou para que ela chegasse no que a gente conhece hoje. Então, a gente poderia começar a história assim. Lá na Grécia, há muito, muito tempo atrás, alguém demonstrou um teorema sobre continuidade da reta. Bem, mas seria um pouco demais. Então, a gente tem que manter a ideia de que aqui a coisa vai começar no século XIX. Em especial, na segunda metade do século XIX. E dois trabalhos que, em particular, influenciaram muito o desenvolvimento da compacidade, principalmente o approach dado por limites de sequência, são os trabalhos do Cândor, em Teoria de Conjuntos, que depois levaram o Poincaré a definir a Point Set Topology, e o trabalho do Dede Kint sobre uma boa definição, ou seja, uma formalização do conjunto dos números reais. Que a gente vai ver daqui a pouco que começou antes do Dede Kint, é claro. Mas esse é o preâmbulo que a gente deve ter em mente. Além disso, é bom ter a noção de compacidade, como a gente entende hoje, clara. E quando a gente falar, a gente vai definir a compacidade para um espaço topológico. Mas na maioria dos resultados, a gente vai usá-lo para espaços métricos. Então, é bom ter claro que o espaço métrico vai ser visto como espaço topológico, com a topologia cuja base é aquela formada pelas bolas abertas induzidas pela métrica do espaço. Então, esse é o contexto. Vamos falar, então, agora, um pouco sobre as motivações que levaram à compacidade. Existem três motivações principais. Aqui, por questão de tempo e de economia, a gente vai se resumir a essa primeira, que é o estudo das propriedades dos intervalos da forma A sobre B, inclusos, evidente, eu quero que o intervalo seja não vazio, e, portanto, eu vou pegar o A menor que B. Outra motivação muito importante, que vai se dar depois com Arzela, Ascoli, é o estudo sobre os espaços de funções contínuas. Em particular, o espaço das funções contínuas é sobre o intervalo fechado, limitado a B. E, por último, a gente vai encontrar trabalhos de Peano e esses matemáticos, sobre o estudo de existência de soluções de equações diferenciais. No caso do Peano, mais propriamente, a gente vai encontrar o estudo dos sistemas de equações diferenciais. Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouco do Bolzano, com esse resultado demonstrado por ele, quase, praticamente, em total isolamento da comunidade, que ele demonstrou em 1817. Se uma propriedade M não for válida para todos os valores de uma quantidade variável X, mas sim para todos aqueles menores do que um certo valor U, existirá sempre uma quantidade U, que será a maior dentre todas as quais se pode afirmar que todo X menor possui a propriedade M. Bem, aqueles com mais experiência já entenderam que esse resultado, basicamente, ele diz sobre a existência de Supremo. É claro que a formalização disso vai se dar como detecante na segunda metade do século XIX, mas o ponto importante desse teorema é a forma como o Bolzano demonstrou. Ele trabalhou com bissecções de sequências, e, portanto, com a ideia de convergência de sequências. E isso influenciou muito o trabalho do Vastras, em 1877, no qual ele afirma que toda função contínua em um intervalo limitado atinge ao menos um de seus máximos. Aqui é interessante a linguagem, porque com a linguagem que a gente tem hoje, essa afirmação é evidentemente falsa. Entretanto, para o Vastras, intervalo limitado seria, na linguagem atual, um intervalo fechado e limitado. Então, deve estar claro essa distinção de nomenclatura. E aí é o que eu comentei. O Bolzano, ele trabalhou com as bissecções de intervalos, e, portanto, ele foi obtendo o supremo descartando pontos que estivessem abaixo dele, entendendo uma noção de convergência de sequência. E foi exatamente esse processo que o Vastras usou na demonstração do teorema do valor máximo. O resultado do Bolzano também permitiu que o Vastras provasse que todo conjunto infinito ilimitado de números reais possuísse ao menos um ponto de acumulação. E essa propriedade é o que a gente conhece hoje como propriedade do Bolzano-Vastras ou como capacidade sequencial. Bem, esses dois que a gente acabou de mencionar são as estrelas da capacidade via sequências. Agora começam a surgir aqueles que fizeram história com a capacidade via coberturas abertas. O primeiro deles, com o resultado de 1894, é o Borel. E ele disse o seguinte, se tivermos em uma reta um número infinito de subintervalos, tais que todo o ponto dela é interior ao menos a um destes, então poderemos determinar um número limitado desses subintervalos que possuirão a mesma propriedade. Mais uma vez, temos um problema de nomenclatura aqui. O que o Borel está chamando de reta é, na verdade, um intervalo fechado e limitado. Essa reta deve estar sendo pensada como um segmento de reta que, evidentemente, contém seus extremos. Essa propriedade que o Borel demonstrou deve estar claro também para todo mundo, que trata da capacidade, hoje, claro, da capacidade de um intervalo fechado e limitado via coberturas abertas. Usando esta mesma ideia de coberturas, toda função contínua em um intervalo fechado é também uniformemente contínua, de acordo com o Rhein em um de seus trabalhos de 1872. Mais uma vez, intervalo fechado agora deve ser entendido na linguagem atual como intervalo fechado e limitado. E agora entra um ponto interessantíssimo, porque todo mundo, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do teorema de Rhein-Borel. Então vamos tentar dizer por que se chama dessa forma. Bem, o resultado de Rhein que a gente acabou de enunciar, ele primeiro foi demonstrado por Dirichlet, nas palestras dele de 1852, nas quais o Dirichlet fez muito mais uso das noções de cobertura e subcobertura do que as que foram feitas pelo Rhein. Entretanto, aqui, as notas de Dirichlet só foram publicadas em 1904, o que explica a autoria ser atribuída a Rhein e não ao Dirichlet. Além disso, essa publicação tardia das notas do Dirichlet também explica o porquê não é creditado a ele o teorema de Borel, que, na linguagem atual, diria que um subconjunto da reta real é compacto, sem somente ser, for fechado e limitado. Então, a pergunta é clara. Por que o nome de Rhein ficou associado ao nome de Borel? Bem, porque um dos estudantes de Weistras, o Sean Fleiss, notou a correlação entre os trabalhos desses dois matemáticos. Apesar de que deve ficar claríssimo que Rhein não tem nenhuma participação ou mérito na demonstração do teorema de Borel. Portanto, do ponto de vista cronológico, a gente deveria dizer o teorema de Dirichlet, depois o teorema de Borel e já mais o teorema de Rhein-Borel. Mas o costume não vai fazer com que a gente mude essa situação. Também, um dos partidários da compacidade através de abertos foi o Lebesgue, que é muito conhecido lá em teoria de medida e tudo mais. que em 1904 demonstrou este resultado que basicamente diz sobre compacidade de regiões no plano. Então, seja essa uma área conexa no plano limitada por um contorno fechado, simples ou complexo. Aqui, o simples ou complexo trata sobre as interseções desse contorno consigo mesmo. Então, um contorno fechado será simples se não possuir auto-interseções e complexo caso contrário. Então, se para cada ponto de S ou de seu perímetro existir um círculo com raio não nulo que o tenha como seu centro, será sempre possível subdividir S em um número finito de regiões suficientemente pequenas, de modo que cada uma esteja inteiramente contida no círculo correspondente a um ponto de S ou de seu perímetro. Muito bem, essas foram as noções que principalmente foram levadas pelo estudo do intervalo fechado limitado a B. Vamos agora ao desenvolvimento da definição. Bem, tecnicamente, o pai da compacidade, que inclusive deu o nome de compacidade, foi o alemão Frechet em seu estudo de 1906, que na realidade deu o nome em 1906. Bem, não se sabe o porquê da escolha de compacidade. Nem o Frechet conseguiu explicar isso quando foi indagado sobre ao final de sua vida. Ele também definiu os espaços métricos, entretanto, não fez uso dessa nomenclatura que surgiria num dos muitos trabalhos de Hausdorff em 1914. O Frechet considerou basicamente três classes de espaços para definir compacidade. A L-classe, a V-classe e a E-classe. A L-classe era a mais geral de todas, apesar de ainda não se tratar de espaços topológicos como a gente entende hoje, que somente seriam definidos depois de alguns trabalhos de Hausdorff, nos quais ele trata sobre evidentemente os que hoje chamamos de espaços de Hausdorff, que é uma das condições de separabilidade. Depois teremos a V-classe e a E-classe. A V-classe é a classe dos espaços métricos e está propriamente contida na E-classe, que é uma classe composta por, digamos assim, quase espaços métricos, no sentido de que são espaços métricos nos quais o axioma que trata sobre a desigualdade triangular é enfraquecido um pouco. O objetivo principal do Frechet era definir a compacidade para a L-classe. Entretanto, a compacidade sequencial que ele usou para as outras duas classes de espaços não se mostrou eficiente nesse contexto. E, portanto, basicamente, as contribuições se dão para a E-classe. Bem, qual é a definição de Frechet? Essa definição é de 1906 e ela é para a E-classe. Então, seja E um conjunto pertencente à E-classe. Nós vamos dizer que o E é um conjunto compacto se para toda sequência de subconjuntos fechados não vazios de E, sequências encaixantes, então, um conjunto dessa sequência à frente está sempre contido nos detrás, existirá ao menos um elemento na interseção de todos esses. Bem, vamos lá, vamos entender um pouco essa definição. Vamos pegar um intervalo, vamos pegar dois números, A e B com A menor que B e considerar um intervalo aberto a B. Bem, para Frechet esse intervalo é compacto e, bem, basicamente a demonstração disso é o teorema dos intervalos encaixantes. Portanto, como a gente pode ver, o Frechet não requeriu que os conjuntos compactos fossem fechados e, portanto, ele definiu o que se chamou de conjunto extremal, que na nossa linguagem atual seria compacto, mas na dele é um conjunto compacto e fechado. E o que essa definição de Frechet nos traz de informação? Basicamente, ele procurou retratar com a compacidade que conjuntos compactos devem ser limitados e não podem possuir buracos. De fato, se a gente considera a sequência de conjuntos fechados da forma N infinito com o N um número natural, é fácil demonstrar que a reta não é compacta, porque a interseção de todos esses é vazia. evidentemente são não vazios, são conjuntos fechados e tudo mais. Está de acordo com a definição dele. Depois, se pegamos três números reais e consideramos uma sequência de conjuntos fechados desta forma que vocês veem, em que tais condições são verificadas, então basicamente estamos garantindo que o AN converge para o B, que o CN converge para o B e que a sequência é encaixante, a gente conclui que o intervalo fechado em A aberto em B unido com aberto em B e fechado em C também não é compacto. Depois dos trabalhos do Frechet, vemos finalmente os trabalhos do Hausdorff e ele vai nos dizer basicamente a definição de capacidade sequencial. Um conjunto E será dito compacto se todo seu subconjunto infinito possuir um ponto limite pertencente a ele. Um ponto limite deve ser entendido como um ponto no qual toda a vizinhança possui infinitos elementos. Então, é um pedido maior do que pedirmos somente que toda a vizinhança tenha pelo menos um elemento, que é o ponto de acumulação. por fim, nós temos dois matemáticos russos, o da direita, que é o Uriesson, é bastante conhecido, tem o lema de metrizabilidade de Uriesson, e ele morreu com 26 anos num acidente terrível enquanto nadava. Portanto, todos os trabalhos dele foram publicados postumamente pelo Aleksandrov. Bem, esses dois foram os que garantiram a definição de compacidade por meio de coberturas abertas. Em 1923, eles acrescentaram a noção de coberturas abertas e subcoberturas à lista das três propriedades que um conjunto deveria gozar para ser chamado de compacto, na linguagem deles, bicompacto. As outras duas propriedades consistiam em conjuntos finitos, que, desculpe, conjuntos infinitos terem um ponto de acumulação completo, na linguagem deles, e de sequências de conjuntos encaixantes terem interseção não vazia, muito parecido com o feito pelo Frechet. Bem, deve estar claro que essas propriedades já eram conhecidas bem antes do trabalho desses matemáticos. O ponto principal é que eles apresentaram a definição de compacidade dessa maneira, e, portanto, eles recebem o mérito de terem a definido dessa forma. Apesar de que o Aleksandrov afirmou que a caracterização por pontos de acumulação era muito mais importante do que a por abertos. Evidente, no calor do momento, era muito mais popular a propriedade bolsano-vastras. Entretanto, anos mais tarde, ele mesmo descobriu que a noção de coberturas abertas era muito frutífera, porque se aplicou a diversos campos da matemática. Bem, vejamos, então, a moral da história que a gente tem para contar hoje. Basicamente, as definições de compacidade sequencial e compacidade por abertos são independentes. Vejamos por quê. bem, vamos dar um exemplo de um espaço que é compacto, mas não é sequencialmente compacto. Vamos considerar o conjunto S-ômega formado por todos os números ordinais menores do que o primeiro número ordinal não enumerável, ômega maiúsculo. Portanto, eu começo contando um, dois, conto todos os números, chego no ômega, que é o ordinal dos naturais, depois ômega mais um, ômega mais dois, vou para o dois ômega, depois três ômega, quatro ômega, ômega quadrado, ômega, ômega, e por fim, andando muito, nós alcançamos o primeiro ordinal não enumerável. Bem, esse espaço, ele não é compacto, mas ele é sequencialmente compacto. De fato, vejamos que ele não é compacto. Bem, temos que ele não é fechado no compacto que é ele mesmo unido com o primeiro cardinal, desculpe, o primeiro ordinal não enumerável. Bem, mas como todo fechado de um compacto é compacto e todo compacto é fechado, a gente tem um problema aqui. Então, ele não pode ser compacto. Também, vejamos que ele de fato é sequencialmente compacto. Bem, vamos usar um resultado que pode ser demonstrado, mas a gente vai admiti-lo, que todo subconjunto contável, ou seja, finito ou enumerável de S ômega, possui um limitante superior nesse conjunto. Mas, então, se eu pego um conjunto Y infinito, o axioma da escolha permite que eu extraia dele um conjunto enumerável. Basicamente, o axioma da escolha é fundamental nisso, porque ele vai nos permitir escolher elementos de uma quantidade infinita de conjuntos. Não é necessário que ele seja dado em sua forma mais genérica. Basicamente, a escolha enumerável já é suficiente. Mas, então, como o conjunto X é um conjunto enumerável, existe um limitante superior para ele em X. Portanto, existe pelo menos um ponto de acumulação em X do conjunto 1 alfa. E isso mostra que o S ômega é sequencialmente compacto. Por outro lado, a compacidade sequencial não garante a compacidade. Vamos considerar para isso o exemplo do espaço de todas as funções. Atentem-se para a gente não estar se restringindo a funções contínuas. São todas as funções cujo domínio e o contradomínio são no intervalo real 0.1. E aqui nós vamos pegar a topologia da convergência pontual. Bem, esse espaço é compacto, mas não é sequencialmente compacto. De fato, para ver que ele é compacto, basta vê-lo de outra maneira, como o produto infinito do intervalo 0.1 consigo mesmo, indexado para cada elemento do intervalo 0.1 com a topologia produto. Feito isso, o teorema de Tichonov garante a compacidade rapidamente. Uma breve digressão que o teorema de Tichonov é implicado pelo axioma da escolha, mas ele também implica o axioma da escolha, portanto, são afirmações equivalentes. Agora, vejamos que ele não é sequencialmente compacto. Esse é um esboço de demonstração. Basicamente, escolhemos um número irracional no intervalo 0.1. Por que irracional? Porque nós vamos considerar a sequência cujo enésimo termo é o enésimo dígito da expansão binária de X. Para evitar problemas da repetição de infinitos números 1 ou coisas do tipo, a gente já considera irracionais, porque aí a representação é logo de cara única. Bem, se pode mostrar que esta sequência não vai possuir nenhuma sequência, nenhuma subsequência convergente. e portanto o F de 0 1 não vai ser sequencialmente compacto. Muito bem, agora o meu colega vai falar sobre o resto da apresentação. Muito bem, deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidamente. Muito bem, continuando então, vou falar agora da parte mais técnica, que se refere ao teorema de Bolsano-Vaistras e ao teorema de Zrankevich. Eu queria primeiro aqui agradecer a Cláudia, que acho que está assistindo, porque esse aqui é um recorte de um estudo que a gente fez na IC em 2018. Então, vamos lá. aqui a gente vai apresentar o teorema de Bolsano-Vaistras na versão um pouco mais geral do que o que foi feito por ele, que é só na reta, a gente vai apresentar aqui no contexto de espaços métricos. Então, um lema inicial diz que todo subconjunto infinito de um espaço métrico compacto contém ao menos um ponto de acumulação. A demonstração é bem simples, então vamos fazer por contradição. Suponhamos um conjunto que não tenha ponto de acumulação e vamos mostrar que ele é finito. Se ele não tem ponto de acumulação, então, negando a definição de ponto de acumulação, a gente consegue a afirmação de que para cada elemento eu consigo uma vizinhança aberta que intercepta o conjunto A apenas naquele elemento. Além disso, o conjunto A é fechado, já que ele contém todos os seus pontos de acumulação, já que é um conjunto vazio. E, portanto, a gente pode cobrir o espaço todo X pelo aberto X menos A e pela família de abertos o A, que são aquelas vizinhanças de cada elemento de A. Sendo o X compacto, a gente extrai uma subcobertura finita e, portanto, o A vai ser um conjunto finito, já que a interseção de cada elemento dessa subcobertura finita com A é um conjunto unitário. Então, eu vou cobrir o A por uma união finita de conjuntos unitários. Então, A vai ser finito. Muito bem. E aqui a gente vai enunciar, então, o teorema de Bolsa no Weistras para esse contexto de espaços métricos. Aqui, geralmente, esse resultado não é enunciado como teorema de Bolsa no Weistras. A gente está colocando esse nome por alusão ao que originalmente ele fez na reta real. Inclusive, essa afirmação aqui de que toda sequência em espaço métrico compacto tem ao menos uma subsequência convergente, que a propriedade de compacidade sequencial em espaço métrico também implica a compacidade por coberturas abertas. Mas a gente não vai fazer essa recíproca. Muito bem. Então, considera uma sequência em espaço métrico compacto e seja o conjunto dos elementos dessa sequência. Então, vamos analisar dois casos. O primeiro é que o conjunto A é finito. Nesse caso, a sequência vai infinitamente se repetir. Então, a gente consegue uma subsequência constante que obviamente converge. O segundo caso é em que o conjunto A é infinito e nessa situação o lema anterior nos garante que a gente vai encontrar um ponto de acumulação X para o conjunto A, que é o conjunto dos elementos da sequência. E aí a gente mostra que existe uma subsequência que converge para esse ponto de acumulação. De maneira bem simples, a gente só considera a família das bolas de centro em X e raio 1 sobre J. por definição de pontos de acumulação, cada uma dessas bolas vai interceptar o conjunto A. Logo, se eu considerar a família toda dessas bolas em interseção com A, vai ser uma família de conjuntos não vazios. O axioma da escolha me garante que eu consigo um elemento em cada um, ou seja, eu consigo uma subsequência nessas condições e facilmente a gente vê pela definição da subsequência que ela vai convergir para o valor X, já que as bolas têm raio 1 sobre J, então quando eu jogo J para infinito a gente vê facilmente que vai convergir para o valor X. Então, aqui temos o teorema de Bolson-Vaistras e como eu disse vale a recíproca também que essa propriedade implica a compacidade como a gente pode ver no livro do Mankers mas eu não vou trazer aqui para vocês porque não é o nosso objetivo. Muito bem, então agora temos o teorema de Zarankevich que basicamente é uma generalização desse resultado para o contexto de sequências de conjuntos. O Casimir Zarankevich ele viveu no século XX no século passado e morreu bem jovem com 57 anos ou 56 não me recordo agora. E antes de falar do teorema em si vamos entender como funciona a convergência de uma sequência de conjuntos. Então, considera um espaço métrico e uma sequência qualquer de subconjuntos KN a gente vai definir o limite superior e o limite inferior da seguinte forma. Para o limite superior a gente vai considerar sequências XN de elementos em X em que cada XN é um elemento do conjunto KN. Então a gente vai considerar todas as sequências dessa forma e ver os pontos de acumulação de cada uma dessas sequências ou seja, os limites de subsequências. E esses limites são os elementos que pertencem a esse conjunto que chamamos de limisup. já para o limite inferior a gente vai considerar as mesmas sequências dessa forma porém a gente vai considerar os limites das sequências em si e não de subsequências. Então é claro que o limisup está sempre o liminf está sempre contido no limisup e quando vale a outra inclusão quando os dois conjuntos coincidem a gente diz que esse é o conjunto limite da sequência e aí a gente usa a notação limite de KN ou a gente diz simplesmente que a sequência converge para o conjunto K. Percebam aqui que em nenhum momento eu pedi que nenhum desses conjuntos sejam não vazios e pode acontecer da sequência de eu ter uma sequência de conjuntos não vazios e que o limisup ou o liminf sejam vazios nada impede. e também quando não existe um limite ou seja quando o limisup e o liminf não coincidem eu não digo que o limite é vazio eu simplesmente digo que não existe um limite. Então vamos ver um exemplo aqui para ilustrar essa definição. Então para cada agora o espaço x é o R2 com a métrica euclidiana. Então para cada n eu vou considerar o conjunto Kn da seguinte forma se o n for par eu vou pegar essa barrinha aqui de cima ou seja eu vou lá na primeira coordenada vai ser fixada 1 sobre n e na segunda coordenada eu vou variar todo o intervalo de 0 a 1 então vai dar essa barrinha aqui de cima para o n par e para o n ímper vai dar as barrinhas aqui de baixo. Muito bem. Então se a gente quiser analisar o liminf dessa sequência eu vou ter que pegar sequências em que cada elemento está em um dos conjuntos. Então eu sempre vou variar de baixo para cima de baixo para cima. A primeira coordenada é sempre um sobre n então ela vai a 0 com certeza. Já a segunda coordenada ela está variando negativo a positivo. Então a única maneira de ela convergir a gente pode ver intuitivamente é que essa coordenada vai a 0. Então o liminf só pode ser o conjunto unitário que é a origem. Já o limisup ele abrange os limites de subsequências. Então se eu pegar uma subsequência com n par eu posso convergir para qualquer valor do 0 a 1 em cima e com n ímper para o menos 1 a 0. Portanto o limisup vai ser toda essa barrinha azul que é o intervalo de menos 1 até 1 cartizeno 0 obviamente porque a primeira coordenada sempre vai a 0. Muito bem. Então agora vamos ao teorema de Zarankevich que foi feito em 1927. Ele é geralmente enunciado como teorema de compacidade generalizado também. Então o que ele diz basicamente é o seguinte na versão que nós enunciamos aqui. toda sequência de subconjuntos não vazios de um espaço métrico compacto tem ao menos uma subsequência convergente cujo limite é não vazio. Muito bem. Alguns comentários sobre o enunciado antes de passar a demonstração. A gente vai ver depois que dá para enfraquecer essa hipótese de todos os subconjuntos serem não vazios e pedir apenas que uma quantidade infinita deles o sejam. Mas também a gente pode retirar a hipótese de subconjuntos serem não vazios e enfraquecer o pedido de que o espaço métrico seja compacto e pedir apenas que ele seja separável. A gente vai ver isso na demonstração. Inclusive é essa a maneira como ele é enunciado originalmente. Então eu diria que toda sequência de subconjuntos em um espaço métrico separável tem ao menos uma subsequência convergente. Porém aí a gente não garante que o conjunto limite é não vazio. e a gente vai ver isso como que a compacidade nos garante isso. Então vamos a uma breve ideia da demonstração. Então sendo o x compacto ele é separável e a gente sabe que uma caracterização de espaço métrico separável é que ele possui uma base enumerável para a topologia induzida pela métrica obviamente. Com o auxílio dessa base a gente vai construir uma sequência de subsequências da sequência original que a gente vai denotar por KNM MN naturales. O que isso significa? Bom o KN1 é uma subsequência o KN2 é outra subsequência o KN3 é outra subsequência e assim por diante. Então eu tenho uma lista infinita ou seja uma sequência de subsequências. e o que a gente quer é encontrar uma subsequência que converge então é natural que a gente pergunte bom agora eu tenho infinitas subsequências como é que eu escolho qual delas que converge? Então nenhuma delas a princípio a gente vai extrair a subsequência diagonal então na primeira subsequência eu pego o primeiro conjunto na segunda subsequência eu pego o segundo conjunto e assim por diante. e eu defino eu chamo essa subsequência diagonal de DN e aí a gente mostra que essa subsequência DN converge ou seja que o limite superior e o limite inferior coincidem. Aqui vejam que eu não usei que os subconjuntos são vazios e nem que o espaço métrico é compacto apenas que ele é separável então essa é a versão original do teorema é óbvio que os detalhes técnicos são bem extensos e eu não vou apresentar aqui porque não não cabe nessa palestra então como eu disse nada impede que esse conjunto limite seja vazio então a gente vai ver que isso não pode ocorrer com as hipóteses que nós colocamos então se a gente tiver que o limite é um conjunto vazio em particular o limite superior vai ser vazio ou seja por definição de limite superior a gente tem que nenhuma sequência xn em que xn pertence a dn para cada n vai possuir subsequência convergente porém como todos os subconjuntos são não vazios então em particular cada dn é não vazio então a gente consegue pelo axioma da escolha uma sequência pelo menos em que xn em que xn pertence a dn para cada n então existe uma sequência agora como o espaço é compacto a gente sabe pelo teorema de Bolson-Vaistras que essa sequência deveria ter uma subsequência convergente ou seja esse limite da subsequência por definição estaria no limisub o qual a gente está supondo vazio então isso é uma inconsistência portanto o limite ele é não vazio tá e esse então é o teorema de Zarangevitch aqui como eu comentei no início a gente pode enfraquecer a hipótese né então a gente vai definir uma sequência parcialmente vazia como sendo uma sequência de subconjuntos que é composta por um número infinito de subconjuntos não vazios então pode ter alguns subconjuntos que sejam vazios no meio da sequência mas existe pelo menos uma quantidade infinita que é não vazio isso nos garante o mesmo resultado que toda sequência parcialmente vazia de subconjuntos no espaço médico compacto tem ao menos uma subsequência cujo limite é não vazio e a demonstração é bem simples porque como eu tenho uma quantidade infinita de subconjuntos não vazios o axioma da escolha me garante que eu consigo jogar fora os vazios e extrair uma subsequência então aplico o terreno de Zarangevitch para essa subsequência de subconjuntos não vazios vai me dar uma terceira uma segunda subsequência que agora é convergente e o limite é não vazio e com isso eu consigo então demonstrar esse corolário bem imediato muito bem então aqui finalizamos vou apresentar as referências para vocês que nós utilizamos primeiro é esse livro do Alban e da Frankoska Sete Velhas de Análises que é basicamente a referência principal de onde eu tirei o teorema de Zarangevitch tem também o artigo que eu publiquei no início do ano passado junto com a Cláudia referente a toda essa parte técnica então lá tem as demonstrações bem detalhadas de todos esses resultados o livro do Mankers que é a referência principal para o teorema de Bolsa no Vastras ele também faz a recíproca que eu comentei que capacidade sequencial em espaço métrico implica capacidade e para a parte histórica que o Gabriel apresentou a última referência desse rapaz chamado Maniá então é isso muito obrigado pela presença de todos espero que tenham aproveitado e para quem não não puder estar presente agora ela está sendo gravada essa palestra então compartilhem com os colegas que não estão assistindo agora ao vivo e é isso muito obrigado você muito acabou que eu 然後 se infar